Nesse vídeo vamos conferir um assunto um tanto quanto curioso Ainda mais se vocês já pensaram na possibilidade de ter tubarões adicionados aqui no Minecraft Bom, deixa eu começar bem no início pra vocês entenderem o motivo de eu estar gravando esse vídeo Eu fui entrar no Twitter nesses dias e acabei vendo essa publicação Aqui eu digamos que tirei uma parte da palavra que estava aparecendo que é como seus palavrão E deixei apenas essa parte aqui Mas bem, a tradução dessa parte que resta aqui é o seguinte Hipócritas, onde temos aqui um tubarão no lado E reparem que aqui abaixo temos uma imagem do Minecraft na versão educacional Onde temos um tubarão E aqui fala sobre experiência e tudo mais E pra ficar ainda mais claro, aquele conteúdo que tem mais nos tubarões é algo real, tá? Percebam que o perfil do Minecraft oficial acabou repostando isso aqui do Minecraft Marketplace Que é uma publicação onde é falado sobre o Planet Earth 3 Que é como se fosse um pacote, uma nova experiência para a gente conhecer, digamos que, um pouco de algumas criaturas E tem uma experiência bem diferente Até aqui tudo bem, tá? Só que tem um detalhe Aparecem tubarões Inclusive, percebam que nessa cena tem o tubarão aqui seguindo uma presa Inclusive, no site oficial do Minecraft temos essa matéria que fala sobre esse conteúdo Onde temos aqui novamente os tubarões Bom, e um pouco mais abaixo eu traduzi a página e tem algumas informações, tá? Calma que eu vou explicar o contexto do vídeo, mas olha só o que temos aqui Na DLC é Planet Earth 3 Disponível agora gratuitamente para o Minecraft Education e Minecraft Marketplace Você pode experimentar os dois lados Explore as vidas entrelaçadas dos animais de um ponto de vista empático Em uma aventura baseada nas documentações inovadoras da unidade de história natural da BBC Planeta Terra 3 Neste mundo criado pelos criadores de comunidade de Minecraft Shapescape Incorpore uma variedade de animais e experimente a luta e o triunfo de sobrevivência Como predador e presa Desde o lobo marinho até o leopardo africano e a abelha Aí avançando temos aqui algumas criaturas, tá? Temos essa criatura aqui e do lado tem um tubarão Que é, digamos, o foco desse vídeo aqui Só para vocês entenderem o que está acontecendo Bom, e de volta aqui no Minecraft é o seguinte Esse conteúdo não é um conteúdo de atualização para o Minecraft Vanilla Mas é um conteúdo que está sendo promovido pelo Minecraft Que pode ser acessado lá na Marketplace, tá legal? E o que acaba acontecendo? Aqui no jogo não temos, digamos que, tubarões na versão Vanilla A gente até consegue instalar por meio de mods, por meio de addons Mas adicionado oficialmente não existe, não tem E o motivo para não ter tubarões E na realidade muitas criaturas selvagens Até hoje acaba sendo uma polêmica Porque parece que adicionar criaturas perigosas pode ser um risco Porque algumas pessoas poderiam interagir aqui no jogo E achar que poderiam interagir na vida real E assim correr um risco Além dessa questão que muitas pessoas comentam Existem algumas outras, tá? Mas deixa eu mostrar o que foi realmente comentado Sobre o tubarão na época Que até hoje parece ser um dos motivos para ele não ser adicionado Só que ele não ser adicionado é uma coisa Mas ele ser promovido parece algo semelhante a uma adição Então olha só Parece que foi aquilo que aquela publicação logo no início falou Sobre a questão da hipocrisia Porque imagina só Você acaba falando algo em um momento Imagina que você fala que é contra uma coisa Só que depois você acaba fazendo aquela mesma coisa que você é contra Enfim, parece ser algo estranho Mas calma, calma que ainda tem mais contexto Olha só o que vem aqui na sequência Bem, então é o seguinte Preste atenção nessa parte Como a gente sabe O Minecraft recebeu há algum tempo A atualização quática Que foi uma atualização muito boa Porque melhorou demais as águas do Minecraft Quando são de novas criaturas Águas com temperaturas diferentes Entre vários detalhes Foi realmente um update muito marcante Porque trouxe vida para as águas do jogo Que até, digamos que antes disso Era um local, digamos que, bem esquecido E nessa época acabou, digamos que, se tornando popular Uma imagem que foi essa aqui Onde muitas pessoas pensaram Que poderíamos ter adição do tubarão Que acabou não acontecendo Apesar do tubarão ser muito pedido Aí na época A pessoa que era gerente de comunidade do Minecraft Acabou explicando o motivo de não ter tubarões Tá legal no jogo Aí o que acontece Eu acabei encontrando a citação Do que foi dito em inglês Tá legal A citação é essa aqui Bom, e além disso Eu acabei encontrando Nesse vídeo aqui A fala A citação que eu acabei de mostrar para vocês, tá Eu vou dar um play aqui Tá legal Reparem com atenção Vou deixar o link desse vídeo na descrição Mas tentem ouvir o que é dito Está em inglês Mas calma que depois eu vou explicar Apenas ouçam Vou dar o play aqui We can't add the shark There's two reasons why we can't add the shark Number one Because a lot of shark are endangered And part of the reason they're endangered Is because they're misunderstood Number two Is that we don't want to encourage people to A. Go up to sharks Or B. Ride Or try, you know, not necessarily ride sharks But try to get close to sharks Or C. Kill sharks In real life So, as we all remember What happened with cookies and parrots Bom, então olha só Temos aqui a citação traduzida, tá Vou ler aqui para vocês E agora vocês vão entender O motivo dos tubarões Não ser adicionados no jogo E reparem com atenção Foi dito isso Não podemos adicionar o tubarão Há duas razões Pela quais não podemos adicionar o tubarão Primeiro, porque muitos tubarões Estão em perigos E parte da razão Pelo qual estão em perigo É porque são mal compreendidos Número dois É porque não queremos encorajar as pessoas A ir, aí temos aqui, até tubarões Ou tentar montar tubarões É, você sabe Não necessariamente montar em tubarões Mas tentar chegar perto de tubarões Ou C. Matar tubarões na vida real Então, como todos nós lembramos O que aconteceu com os biscoitos e papagaios Para quem não se recorde Na época, os papagaios poderiam ser alimentados Com biscoitos e chocolate E isso acabava matando os papagaios Mas isso foi corrigido depois, tá A forma de alimentar Então, meio que a equipe do Minecraft Pelo que foi dito aqui Pela gerente incomodada na época É, eles não queriam correr um risco, tá legal Ao adicionar tubarões Só que esses motivos citados Cara, eu sinceramente Não compreendo muito bem Porque, olha só Deixa eu voltar para o jogo Que vai ficar mais claro Bem, de volta aqui no Minecraft Agora vamos refletir, tá legal Sobre os motivos que foram explicados Foi dito que O primeiro motivo É porque muitos tubarões Estão em perigo E parte da razão Pela qual estão em perigo É porque são mal compreendidos Quando a gente fala em tubarões Essa questão de perigo Cara, antes do tubarão Tivemos a decisão do urso polar Que é uma criatura Que também está em perigo E representa um certo perigo Da mesma forma, pessoal Temos o lobo Que é uma criatura Que também pode representar Um certo perigo E ambos já existem no Minecraft Só que o tubarão não Bom, prosseguindo Agora vamos aqui Para o motivo número 2 Que foi explicado Que é o seguinte Foi dito que Eles não querem adicionar os tubarões Para não encorajar as pessoas A ir até os tubarões Para não tentar montar Não necessariamente montar Mas sim para não tentar Chegar perto dos tubarões Ou seja Essa questão Acaba seguindo a mesma lógica Do urso polar Eu acho que aqui no Minecraft Se o pessoal ver o urso polar Não vai tentar interagir Com o urso polar Na vida real Da mesma forma Que interage com o Minecraft Também foi dito Que eles não querem Estimular Não querem incentivar A matar os tubarões Na vida real Aí eles explicam Aquela questão Do papagaio Que comeu as gotas De chocolate Enfim Bom, e a grande questão Ou o grande problema Que isso aqui pode ser Para o Minecraft É porque se seguir assim Muitas criaturas Que existem na vida real Que estão em perigo Ou que podem representar Um perigo Não serão adicionados Aqui no Minecraft E isso é um problema Porque aqui no jogo Nós temos regiões Da vida real Como deserto A savana A planície Entre algumas outras Ou seja O Minecraft Poderia repensar Essa questão E eu acredito Que foi por isso Que aquela pessoa Citou logo no início O motivo da hipocrisia Porque realmente É algo estranho Você não adicionar Um tubarão Mas promover Uma DLC Que tem adição De um tubarão Em um pacote Enfim Eu espero que isso Possa realmente mudar Na realidade Essa questão Essa discussão Foi lá em 2017 2018 E hoje em dia Eu acho que o Minecraft Já mudou um pouquinho Essa visão Porque já tivemos A adição das abelhas Que corre um certo risco Tá legal Digamos que de extinção Tivemos a adição Do exolote Que também tem um contexto Semelhante Só que essas são criaturas Digamos que mais tranquilas Então eu espero Que o Minecraft Possa mudar essa visão Para que no futuro A gente possa ter adição De tubarões De elefantes De leões E criaturas selvagens Que mesmo que representem Um perigo Poderiam se adicionar De uma forma educativa Onde a gente aprendesse Um pouco sobre o comportamento Do mob Do animal em si Como é que ele funciona Como é que ele age Na realidade E enfim E eu espero que de verdade Em algum momento A gente possa ter finalmente A adição dos tubarões Aqui no jogo Sem dúvida Seriam ótimos recursos Para as águas Do Minecraft Ah pessoal E antes de finalizar Entrei aqui no Minecraft Bad Rock Edition Quero mostrar que Na Marketplace No momento que eu estava Gravando esse vídeo Se eu digitar BBC Dessa forma aqui E pesquisar Vou encontrar aqui Tá legal É SRGL6 Incluindo essa nova Que é a Plant Earth 3 Que tem aqui Olha só O tubarão adicionado Então para quem quiser Aproveitar Essa experiência Aqui quando eu gravei Esse vídeo E estar gratuito Vou clicar aqui Para olha só baixar E em outro momento Eu vou jogar Então fica aí a dica Para vocês tá Para ao menos assim A gente consegue testar Um pouco O teu visual Do tubarão No Minecraft E também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clica em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Tchau.